O ano vai mudar, mas a Covid-19, não, não é botão que você desliga, ficou em 2020, não. A doença continua e os problemas também. Aí, o problema é o quê? O problema é justamente o TP que não vai pra frente nem pra trás. O problema é que muita gente parece ignorar esse risco. Vídeo de praias lotadas aqui no Rio, na região dos lagos, são provas de responsabilidade e principalmente falta de amor à própria vida e ao próximo. Veja na reportagem. Se fosse em outro ano, essa cena não chamaria atenção. Mas a aglomeração aconteceu na noite de ontem, em plena pandemia do novo coronavírus. A festa aconteceu na praia de Ipanema, na altura da rua Farm de Amoedo. Nessas imagens, nada de máscara, distanciamento e preocupação com a transmissão da doença. Olha como está a praia. Lotada. Simplesmente lotada, uma hora dessa. No início da madrugada, o grupo se dispersou, deixando na areia muito lixo. Uma turma permaneceu no calçadão. Vale lembrar que a prefeitura proibiu qualquer tipo de festa na orla, mas aqui a medida foi totalmente ignorada. As festas sem autorização, com grande número de pessoas, continuam em vários pontos da cidade. E isso preocupa os especialistas da área da saúde, já que faltam leitos para a Covid-19 na rede SUS. A taxa de ocupação na UTI no município é de 92% e 85% na enfermaria. A falta de noção foi parar também na região dos lagos. Muita gente despreocupada na orla Bardô, em Búzios. Já em Cabo Frio, o calçadão da Praia do Forte foi tomado por turistas. A mulher que fez o flagrante ficou indignada. Aqui não tem Covid, tá galera? Virou o carnaval em Cabo Frio. Na mesma praia, só que na areia, a multidão correu para escapar da fiscalização. A cidade também adotou medidas de restrição. Em uma ação da polícia militar, foram apreendidos 21 equipamentos de som. A estimativa é que 400 mil veículos passem pela Via Lagos nesse final de ano. O motorista filmou a estrada que leva à entrada de Arraial do Cabo. Uma longa fila de carros se formou por conta da barreira sanitária. Para entrar na cidade, tá? Ossu!